Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro mundão, DTT Coração Hoje é um dia de sol, alegria de chovão Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro mundão, DTT Coração Hoje é um dia de sol, alegria de chovão Meu dever de verão Calando o lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calando o lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar